Olá amigo, olá amiga. Hoje é dia 12 de agosto, sábado. A gente está se encaminhando nesse final de semana para fazer aquelas coisas que ao longo da semana não deram certo, a gente não conseguiu organizar o nosso tempo, mas também para descansar, para trabalhar alguns nesse dia e para viver também com Deus nesse momento tão propício. Hoje nós vamos refletir através do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que lhe pediu de joelhos. Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando tenho de ficar convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. Jesus escondurou o demônio e ele saiu, ficando o menino imediatamente curado. Então, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram-lhe em particular, por que não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu, porque é pequena a vossa fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, irmã, hoje nós nos unimos a este pai que pede pelo seu filho. Hoje nós rezamos por muitos pais que pedem para que os seus filhos saiam da drogadição, para que saiam desses caminhos de corrupção em que estão, para que eles saiam também das enfermidades, alguns que padecem em hospitais, em tantas outras circunstâncias de saúde. Hoje nós nos unimos a muitos pais e mães que rezam pelos seus filhos. Mas também na condição de discípulos, nós nos unimos aos discípulos. Em primeiro lugar, fazendo o nosso mea culpa. Muitas vezes nós somos fracos na nossa fé. Muitas vezes nós nos perdemos com outras coisas e deixamos a nossa fé de lado. Que a gente possa estar unido a Jesus para que o suporte que ele dá à nossa própria história seja o suporte da própria fé. Nós nos abastecemos de Deus para falarmos de Deus e para agirmos em nome de Deus como seus instrumentos. Curando o mundo de tantos males que precisam de cura. Curando o mundo pelo exemplo da nossa vida. Curando o mundo pelo testemunho da nossa família. Como deu testemunho de amor esse pai para com seu filho, pedindo a Jesus pela saúde daquele que ele amava. Que Deus nos ajude nesse dia a curar o mundo pela nossa oração. A curar o mundo pelo nosso trabalho. Que Deus te abençoe também. E hoje nós fazemos memória da pastoral da saúde. Uma pastoral muito bonita. Responsável por visitar os hospitais, os enfermos nos hospitais. Responsável por visitar as pessoas que em sua enfermidade estão em suas casas. Nós pedimos para que esses agentes não desanimem diante das dificuldades. Mas tenham a fé fortalecida como a desse pai. E que Jesus realize a sua obra através dessas pessoas. Nós rezamos também por tantos padres que visitam os enfermos. Por tantos agentes de saúde que levam o conforto. Aqueles que tanto necessitam nesse momento de fragilidade. Que o Senhor não deixe faltar a sua graça a nenhum daqueles que são um sinal de Deus nestes ambientes. E Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa jornada para você.